Você já sabe que o refrigerante faz mal à saúde. Talvez o que você não saiba é que até o seu refrigerante zero também faz mal. O adoçante presente no refrigerante zero causa ganho de peso. O sabor doce presente no adoçante avisa o nosso cérebro de que alguma caloria está chegando no nosso organismo. E esse processo, de forma repetida, estimula alguns hormônios, aumentando a fome e, consequentemente, gerando um aumento de peso. O seu cérebro também para de produzir ocitocina e isso prejudica aquela sensação de saciedade, de parar de comer naquele momento que estamos satisfeitos. O refrigerante zero é rico em ácido fosfórico e ele aumenta o risco de fraturas, de desgaste ósseo. Além do que, ao irmos ao banheiro para fazer xixi, quando tomamos esse refrigerante zero, aumenta-se a excreção de cálcio e magnésio, dois nutrientes extremamente importantes para o nosso corpo. Portanto, não é só caloria. Nós temos que pensar no conteúdo total daquilo que nós estamos ingerindo. Pense nisso. Se você gostou e está assistindo através do Facebook, curta e compartilhe. Se está assistindo pelo YouTube, ative o sininho para receber as notificações toda semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho